Melina e Andréa, Andréa e Melina, Melina começou com o pace um pouquinho mais forte aí na bike hein, mão pro alto pra Melina, mão pro alto pra Andréa, vamos ter que contar com algum erro da Melina aí, só acaba quando termina hein, a gente já viu várias atletas aí tendo que voltar, eu já tô de olhos fechados aqui, bora Andréa, bora Andréa, Melina Rodrigo já iniciou seus landes, Andréa Pinheiro tá iniciando, e tá acelerando hein, tá acelerando Andréa Pinheiro, vai alcançar Melina Rodrigues, vamos ver, uma passada bem mais larga da Andréa, passadas mais rápidas e curtas da Melina, mais uma passada, fecha a prova na frente Melina Rodrigues, ganha a prova, última prova do PCC 2020, então feliz, não vou creer, Obrigado, obrigado a todos, quero mandar um mensagem, a minha família, ao Team The Thunder, a Tincho, a Mari, a Corso, a você, a minha filha, nada, feliz essa experiência, feliz de ter ganado, a verdade que se elaborou um monte, nada, de coração, a todos, graças! In first place, Melina Rodrigues!